Música O incêndio que destruiu o Museu Nacional completou um ano nessa segunda-feira, dia 2 de setembro. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, ele era o maior museu de história natural da América Latina e contava com um acervo de 20 milhões de itens. Hoje, dia 3 de setembro, está acontecendo aqui na Caixa Cultural um evento sobre o Museu Nacional. A exposição conta com itens arqueológicos que, por estarem no Horto da Quinta da Boa Vista, não foram atingidos pelas chamas. A exposição conta com mais de 60 itens arqueológicos e estará disponível para o público até o dia 8 de dezembro, com entrada franca e classificação livre. Nesse último ano, nós fizemos todas aquelas medidas que são tomadas quando acontece uma tragédia desse tipo. Então, graças ao MEC, ao Ministério da Educação, nós tivemos a possibilidade de fazer a reestruturação interna do palácio para que o palácio não desabasse, inclusive um telhado provisório, o que nos permite a fazer de uma forma um pouco mais tranquila o resgate do material que ainda se encontra nos escombros. Nós iniciamos um processo de reconstrução, não só do Palácio São Cristóvão, onde devem existir daqui por diante as exposições para visitação da população brasileira, mas nós também precisamos reconstruir os laboratórios de pesquisa e áreas para que os acervos de exposições temporárias sejam guardados. No momento, o Museu Nacional tem cerca de 68 milhões para projetos e obras. Uma parte desse montante vai pagar a elaboração do projeto de restauro. Somente depois da conclusão é que a obra poderá começar, o que está previsto para o fim do ano. Nós temos, talvez, o maior desafio, não é a questão financeira ou a questão de arquitetura. O maior desafio é a recomposição das nossas coleções. E isso nós não queremos fazer sem apoio de instituições nacionais, e já houveram muitas. Tivemos uma doação maravilhosa de entomologia fantástica, foi uma das coleções mais afetadas, mas também dos nossos colegas do exterior, de instituições de fora do Brasil. Então, a Alemanha está vindo participar, a França está vindo participar, a Inglaterra também começa a pensar sobre isso, porque esse tipo de ação a gente tem que começar agora, para poder colher lá na frente. Com o telhado e a fachada reconstruídos no próximo ano, trabalharemos também em paralelo para fazer com que uma área do museu seja inaugurada em 2022, no ano do bicentenário, o que é a nossa meta no momento. E nós vamos focar naquele projeto, que será o projeto Museu Nacional 2022, porque o Museu Nacional vive!